Salve, rapaziada, é isso aí monstro, tá começando mais um vídeo pro canal louco, sejam bem-vindos Hoje nós estamos aí monstro, diferenciando aí os conteúdos do canal, certo? Espero que você escute e acompanhe Vai fazer umas entregas aí de XJ1SALCANO, monstro Tá aí meu parceiro Luquinha aqui, moleque zica, monta aí monstro Aí o moleque é zica, rapaziada Moleque é o mochilinha verdadeiro, hein? XJ1SALCANO, vamos que vamos Primeira entrega da noite Espero que você escute E lembrando, família Você que não é inscrito, monstro, já se inscreve no canal, certo? Você que é inscrito já falou dedo no like Tamo junto, família XJ1SALCANO, vamos nos entregas É louco Aqui tem uns buraquinhos, hein, mano? Feio Esse baile Esse baile tá uma uva Virou disputa Aí, eu gostei da bike, moleque Tá tozinho por enquanto, louco, tá ligado? Pra não dar aquela barulhada monstro Que dois indivíduos com uma bag na mochila É suspeito, louco É... O pessoal faz muita prática de assalto aí, tá ligado? Usa uma bag Dois malucos em cima da moto Aí gruda aí o pessoal, tá ligado? Moleque doido Pula a lombada Mas o cara não quer que pegue ele não, hein, moço? Botou bom Olha lá, moleque, sai pulando tudo Você é louco, hein, rapaziada? Já passa lá no meu Insta também, moço Segue nós lá, tá ligado? Fortalece grandão Não, mas... Um... Outro 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caralho, cuzão A buzina queimou agora que eu lembrei, mano Ixi Dá uma cortada, hein, ó Aí, número 2, meu pastor Vê se você acha aí Parece que é aqui pro final, mano 12 Caralho, esqueci que a buzina tá zoada, mano Aí, vem pra esse lado aqui que eu olho desse Demorou? Não é, você olha pra cá Fica de olho, cuzão Ixi, ali nem tem número Número 2, mano Falaram que é perto da esquina aqui Dois Achou, garoto Será que o mano vai escutar? Caralho, que eu vou fazer a entrega sem buzina boiada, né É a pizza, meu chapa Para aí, fio Acertou, moleque doido Tá gravando, hein, monstro Vai aparecer lá no canalzão, lá, hein Satisfação total, mano Passa, não deu nem tempo de esfriar, garoto Chegou rápido, moleque Acabou de sair do fogo Fechou, garoto Demorou, meu pai Satisfação total Um forte abraço Fica com Deus Falou, amigão E aí, tem problema aparecer lá ou tá tranquilo? Não, tá tranquilo Demorou, cachorro É nóis, satisfação Forte abraço Obrigado, mano Os caras já deixam meio aberto o barato, pás Já cabega agora, hein, rapaziada Acertou A tampa tá meio torta, pás Galera, vai assim mesmo Vai assim mesmo Vai assim mesmo Botou o boy forjado, né, cuzão Tá bom, cuzão Tá bom, não vai abrir não Tá suave Não, cuzão Putz, vai zoar, cuzão Vai zoar Deixa assim mesmo Caralho, cuzão Sem a buzina, mas tá bom O ronco Pô, da hora, hein, família Não, o bagulho Teve um reconhecimento aí Do barato, hein Ganhou até uma caixinha do mano Você viu, cuzão Da hora É isso aí, família Tamo junto, hein Já tá no dedo no like Pode pra que tenha mais entrega aí, louco Da noite Oi Ela deu? Deu Então, eu dei tchauzinho pra vida também, cuzão Eu dei, cuzão Da hora, da hora, gostei E os PF, tá como? Boa noite Oi Falar que não é, tá perdido Porra, moleque, não dá pra voltar com a outra mão, viado Ah, vamos lá, se for Ah, mas é foda Vai trazer a entrega, cuzão Deixa quieto Eu ia agora Agora eu ia voltar, hein E o polícia ficou pousado Você viu lá ou não? O polícia dentro da viatura ficou pousado, viado Ficou Aô O bagulho é louco, hein É isso aí, família Ah, tamo junto, monstro Você é louco, louco Prova que tem uns buraquinho, louco Tem que ir no totó E aí Ah, tamo junto, monstro E aquela ali vai dar um tchauzinho, um coraçãozinho. Oi, amor. Olha. Aô. Essa. Ah, fila da fruta. Alguém tem que ficar ligeiro, tá ligado, família? Tem muitos caras a braça. Se o cara não vem ligeiro, vem que nem um raio, o cara se lasca, louco. Vou colocar uma gasolina, rapidão. 501 aditivado, meu passo. Fazendo um favor. Oh, demorou. É isso aí, família. Meu passo, um forte abraço aí. Fica com Deus. Obrigadão, hein? Obrigado, hein? É isso aí, família. Tamo junto, monstro. Vamos aguardar a próxima entrega. Vamos ver o que a noite prepara pra nós aí, louco. É que nós dá uma sorte, pegar um bagulho louco. Fazendo um favor, meu passo. É isso aí, família. É isso aí, família. Nós já retomamos, monstro. Família, vamos na próxima entrega, moço. Vamos que vamos. A outra aqui pertinho, monstro. Mas vamos que vamos, né, louco? Ah, pô, logo os homens aliviados. Você é louco. Vai tomar enquadro, hein? Logo a força. Eita. Eita. Falei, agora eu tô muito enquadro, moleque. Você é louco, tio. Ó, os caras falaram. Já dá uma segurada, Steve. É certeza. Ah, vamos que vamos, moleque. Os caras vão passar reto, tomara. Caraca, você é louco. Falei, esse carro vai parar, mano. Lá já mix. Tá frio, né? Aí, tá tendo um louvazão aí. Boa noite, moça. Boa noite, tudo bem? Deixa eu falar pra você. Pediram uma pizza aqui na loja Mix. Será que tem alguma campainha? Não, não sei. Tem pequena coisa. Ah, é? Obrigado, tá? Baixou. Aô. Acabei, moleque. Põe no chão, não. Põe no chão, não. Boa noite, amigão. Beleza? Boa noite. Chique. Chefe, é débito ou crédito? É débito. 26, correto? Preciso da via, amigão. Obrigado, chefe. Um forte abraço aí e uma ótima noite. Valeu, mano. Caraca, achei que nós ia tomar uma abordagem monstra do Forção ali agora, hein? Eu pensei que o cara ia brincar bem ali na passagem. É dois, parça. Ixi, eu já ia, puta. É, mano, vai falar. Vamos que vamos, né? Já fazer o quê? O giroflex não tem meu dinheiro. Logo por soco, zão. Você é louco, pai. Moiada, hein, mano? O marabouso é show, o piloto não viu. Então, mas ele se comunicou, tá ligado? Não sei se eles tinham outra coisa melhor, tá ligado? Anota aí que nós vamos ser campeão. Pode rir, rir, mas não desacredita não. Vou conseguir, com o meu dar de pé no chão, sair comemorando e fazer festa não morrer. Sou sujeito homem, sou inspiração para a mulher cadera. Essa música da hora, hein? Da hora. O parceiro tá na bala comigo aqui, no barato. É isso aí, monstro! Tamo junto, louco. Vamos ver, louco, hein? Já tá no dedo do like, família. Tamo junto, rapaziada. Ah, tá bom, vou aguardar aí. Nós entrega aí no barato. É isso aí, família. Ah, tamo junto, bom. É isso aí, família. Vamos na próxima entrega, louco. Creio eu que seja a última aí do... Do randle. Vamos ver se não vai dar sorte aí dessa... Dessa entrega. Os caras tomaram força ali em cima ali. Tá fudido. Tchau, 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 tchau. É isso aí, monstro! Vamos que vamos, louco. E aí, tio Sam? Aô! Você é louco, moço! Tchau, tchau, tchau! E aí, cuzão, pega aí, pega aí, pega aí! Aí, desbloqueia a tela aí, é um Z. Vê o endereço pra nós aí. Ixi, saiu do bagulho, viado. Saiu, mano. Que merda, mano. Clica aí. Saiu do barato, mano. Tiração, saiu. Tentar conectar. Mas que merda, mano. Saiu, passa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Caralho. Caralho, saiu, mano. Que treta, hein? Sabe ver mais ou menos? Mosqueira, pra mim ter visto a imagem, mano. Sabe nem a rua? Vou pegar aqui o endereço pra me ver. Maria Eliette. Ali, vamos perguntar ali, mano. E aí, amigão, firmeza, mano? Deixa eu falar pra você. Rua, fazendo um favor, meu peça. É Maria Eliette, mano. Sabe me informar, fazendo um favor? Maria Eliette é a rua de baixo? É a de baixo? Demorou. Obrigado, hein, mano. Tá a rua feia da Preu, Laviado. Rua Maria Eliette. Número 39. Agora é pra lá ou pra cá? Rua, 8. 59. 15. Qual que é o número? 39. 39? É, essa aqui não tem número. Não tem número. E essa aqui, então? Cadê o número desse babuí? 8. 8. 170. E aqui? 11. Acho que é pra lá, acho que é subindo, hein? Vai lá. Essa aqui sem número. 41. Opa, 39, Laviado. É essa daqui, ó. É aqui ou assim? Eu acho que é essa daqui. É essa aqui mesmo, hein? É o cara da Azucada, que tá com a buzina ruim. É foda, né? É foda, né? É número 39, mano. É essa fita mesmo. Faltou buzina. Tá uma buzina aqui no celular. Será que tem? Pizza! Ai, fude! É, a pizza é foda. Ai, fude é foda. Ai, me banhou. Olha aí daquele lado ali. Fui lá, não lembro. É a casa lá em cima, Laviado. É? Só deve ser. Deve ser aí, então. Vamos lá em cima. É, a casa é essa. Daqui a pouco sai o filho da fruta. Daqui a pouco sai o maluco xingando aí. Aí, manhou. Pizza! Eu não, acho que é essa aqui, ó. Falta fazer uma buzininha, né? Faz falta uma buzininha, né? Olha lá, saiu. Amigão, pizza! Aí, garoto. Pediu a pizza? Não é não? Número 39 é aqui, do lado? Esse corredorzinho aqui? Aqui, ó. Tá bom, amigão. Obrigado, tá? Desculpa incomodar aí, tá? Valeu. Tá bom, brigadão, amigão. Ó a pizza! Eu tenho que ficar lá, rasguei até o barato já. Caralho, tem que subir lá em cima, cuzão. Vamos subir, então. Vai ficar ruim. Tá bom, brigadão. Tá bom. Tá bom. É a cima e eu creio PIZZA Cê é lá esse A PIZZA Aô, firmeza Número 39, amigão Três pizzas e um refri Fechou Aí chamei ali do lado Não é que não, mano Deve ser dentro do corredor aí, mano Pode entrar lá? Pode É a mesma fita, né Deixa eu segurar aqui, cuzão E não era um refri, cara? Não, tá não, cuzão Ah, cara O cartão, né, chefe? Segurei pro mano aí Vou colocar aqui, mano Mano, é 25 aqui o restante nesse aqui, ó Fechou, garoto Deixa eu só ver aqui Deu 106, né? Até rasgueu o bagulho 106, perfeito? Aí é 20 aqui, então, no caso? É 25 aí 25 Isso É débito ou crédito, amigão? É crédito Oxi, carai É a vista mesmo Perfeito Ixi, tio Cabuloso, hein? O primeiro sou, amigão? Não tem problema não Puta, agora já foi Não, tem problema não Será que esse bagulho tá meio zoado Ou tá acabando, ó O barato? Aí, meu, passa E esse é? Aqui é esse também Aí, ali, 125 Foi 25, né? 81, então, no caso, né? Isso, garoto A vista, né? Isso, é outro crédito Caralho Entregador novato é foda, né, passa? É assim, né, mano? No comecinho Apanha, 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 né? De verdade Não pode desanimar, faz parte É errando que você aprende Exatamente, mano É a sua, parceiro? É a sua, parceiro? Não precisa não, pai Certeza? Chega ali pra mim ali no cenário mesmo Fechou, então, no passo Aí, amigão Tamo junto Valeu, pai Forte abraço Fica com Deus Cadê o seu cartãozinho, hein? Ô, cara Já ia levar um... Eu tô falando pro seco Agradece, meu mano Obrigadão É nóis, mano Calma aí, velho Deixa eu jogar a máquina aí Deita, hein? Deixa eu só Calma aí, velho Calma aí, velho Se jogar aí, deita, hein? Calma aí, casal Aí, cara Aí, fechou Vai embora Gente, tá chegando aí, que som? Coloquei a mão em bolsa Com certeza, mano Tá indo pro celular, tio Cadê o celular? O GPS não tô bloqueando a tela E tá encerrando, mano Não era assim, não Tá encerrando, tá ligado? Você bloqueia a tela E tá encerrando É, aí ele sai do aplicativo Mocabuloso Caraca, chorão Tá pesado, né? E o... 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 Vai logo do corredor Da hora Vamos ver aqui Se não vou passar Pra rua de cima lá, louco Essa rua aqui tá feia demais, mano Será que dá pra subir a calçada? Minha calçada parece que tá mais feia ainda, né? Parece Vixe, tio Acertou, filho E o... Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.